Ok pessoal, a gente teve conhecimento através dessa foto, certo? Esse animal estava fugido, já fazia mais de 3 meses da residência do cidadão. E aí os caçadores disseram que esse animal estava ferido. Aí o proprietário do animal pediu a mim para mim ver se localizava. Eles ainda bateram uma foto que parece que estava ferido. E aí a gente vai me dar uma sequência e ver se encontra esse animal que enviaram essa foto para mim. A gente está aqui no meio da mata, procurando aqui um jumento, que o dono disse que está com bicheira. E a gente vai tentar pegar, fazer o salvamento do animal. Aqui, nas prendeiras aqui. E vamos ver lá, vamos ver lá o que é que vai dar. Ok pessoal, já estamos com mais de 2 horas que a gente anda nessa mata aqui. Estamos com os cachorros, que aqui já foi visto onça andando pela aqui. Com nada para avisar a gente, alguma coisa, né? E aqui é a mancambira e o caruá é pesado. E aqui é a mancambira e o caruá é pesado. Lembra que estamos cansados e até agora nada. Mas aí a gente vai ver se encontra para mostrar esse animal mesmo, se está ferido ou não. Ok? E obrigado. 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 Sem tremular a parede. Vamos ver aqui que a gente está filmando com o celular. Bom pessoal. O animal a gente pegou o chumete. Graças a Deus. Tem uma bicheira aqui. Sangue descendo aqui. De fato tem. Aqui ó. Mas aqui dá para se curar. Ok. Vamos com essa medida e ir embora. Obrigado aí. A todos os meus inscritos. E eu peço que se inscreva no meu canal. Rodei mais de três quilômetros. Só dentro da mata fechada. Como está aqui ó. Para você ver. Para a gente socorrer esse animal. Ok. E obrigado. Falta ainda a base de dois quilômetros ainda. Para a gente rodar a pé. Para a gente chegar lá.